o rei ae meninas e meninos meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para que eu não consegui e ta pega eu sou o gêmeo se estou trazendo mais uma game play de ark survival eu vou de galera no vídeo de hoje estamos agora com esse bichão aqui mano que é é o em fosse olha só que bicho mais fofo mas não se engano com essa fofura dele não porque é um bicho muito forte gente olha bom seu carro é o dado na travessa da zé nessa pontinha aqui muito louco e não percebeu que não foi ali velho e boa coisa ali olha o chita pega maluco fora daí o dragão da rocha que bicho mais estranho o caraca velho e aí e também um bicho aqui é que eu vou dar de vocês agora é o bicho todo bicho e o que é esse meu amigão ajuda aí amigão ajuda aí amigão nossa mandei agora meu amigão com aí ó 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 o que é isso aqui do céu mano aí então pega mano a garota não é agora também eu sou uma bombada de ferro e para ficar esperto maluco tem e tomando pensar em lugar com a gente vai se pôr até tudo com o tom uma treta então é a minha mãe corre 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 o olho e não é babaca aí consegue sim é bom aí agora perguntados e já caiu também tá e tamalu com dragão aqui agora ele tá chapadão como que está doido passar na mãe aqui na maciota assim tranquilo e de vírus para atacar não sei para tudo é aqui ó que é que ele está então tem voa longe vai e não foi não tô dando certo não vai poder funciona poder o avô não tá funcionando e foi mas não saiu ele tá meio doidão já a hora já a amores especial dele não dá nada de dando velho o chão aqui que eu achei seguido é um strike onde se fio e doido é aí ó o ano está uma ruma dois mil inscritos então se inscreve no canal aí arrebente dedo no like aí compartilhe com alguém que você falou que você acha que gosta de dinossauro faça uma assistir esse canal aí mano você vai sentir muito da hora e aí eu quero ver o canal dele e aí a gente tem que trazer se for possível e esse celular e logo agora nem meio da gravação e com um aqui mano e como é que mano e dele velho o hoje e simplesmente bichos apareceu eu vou agora seguir aqui não, tá bom com tudo que isso não é, que doido nunca tinha visto aqui não caraca mano, nunca tinha visto ali não espero que vocês tenham gostado dele aí mano não dá para mostrar melhor ele ai, fica carado olha aí mas na thumb do vídeo vocês vão ver com ele é muito top volta aí, ta com o outro corre ta com o outro corre e agora para futebol olha o grip foi o grip foi maluco eita agora o grip foi perseguir a gente uuuu vem ali eita eita uuuu 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 tá com a gente a gente eita a ruta vindo alí abono tudo eu vou fazer sabe o que que eu escuto que eu vou fazer com esse botão me ajudei com outra não tá vendo que agora vai eu também aqui o que velho a muita muita falha nas ideias é mas tem esses fios que estão aí ó o 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 e o o o o o e o o o o o o o d e já morrer o mundo é muito louco ou com aquele pulei olha as pernas sensação olá é o da auto aqui e lá e para acabar com o strike ele tudo ali tá bom não constrói o publico o corer Covid eu vou tentar lsrn lsrn Mr. oi oi bk mal uco doido Verão, é isso aqui, mano? Opinóia, véi. Peraí, peraí, peraí. Que eu não estou conseguindo raciocinar direito. Eu nunca vi um bicho desse jeito no ar. Sai, doidos. Mano, tá chovendo, mano. Gorila aqui, doido. Olha o tamanho desse bicho, doido. Ô, pega o badobão vindo aí, maluco. Cuidado com o badobão, doido. Meu Deus do céu, mano. Caraca, maluco. Olha esses bichos aqui, doido. o nome do céu só seus filhos da mãe senhor nojita é maduco do seu nome não tem muito macaco velho nunca visto a é a do bom vindo aí do maluco é a cara de segurança que me foi mano eu tô com medo velho eu tô com medo o bicho brotou aqui do nada impossível matar ele o que é que é isso aqui mano socorro sai fora seus dois termos agente socorro maluco o bicho é que vem maluco aí ó mano do céu olha esses bichos velho mano do céu esse bicho aqui do manta tá complicado de ver aqui mano mano se você gostou desse vídeo você quer a parte do irmão deixa muito like e se inscreve no canal aí ai maluco do céu até a próxima é nóis eu fui mesmo cair fora daqui doido